E o Cidades do Sul, nos 66 anos de Itapejara, veio até a Simoneto Alimentos. Nós vamos conhecer a partir de agora e, claro, convidar a todos para acompanharem. Conosco, o Cleiton, gerente comercial, que irá nos apresentar a empresa. Olá, Daniel. Seja bem-vindo. Agradecer a presença do programa Cidades do Sul. E vamos conhecer a Simoneto Alimentos. Então, Cleiton, como iniciou a história da Simoneto? Bem, a Simoneto Alimentos, ela iniciou a sua história em 1987. Seu Gilberto Simoneto é um dos sócios proprietários até hoje da empresa e vem evoluindo desde então, crescendo, ampliando, diversificando. E hoje ela é voltada exclusivamente para o mercado de candies, onde a gente produz gomas, caramelos, balas e pirulitos, que são distribuídos tanto no Brasil quanto no mercado exterior. Então, Cleiton, nos fale sobre o processo de produção. Bom, a gente prima sempre por produtos desenvolvidos com matérias-primas de excelente qualidade. A gente tem todo um controle dos nossos fornecedores, quais as matérias-primas que eles nos fornecem, para que a gente sempre possa levar ao consumidor produtos de excelente qualidade. Qual o diferencial da Simoneto na produção de seus variados produtos? Eu te diria que um dos nossos diferenciais é o carinho com que a gente trata todos os nossos processos, todos os nossos colaboradores e isso traz como resultado um produto de muita qualidade mesmo. Todos os nossos consumidores que a gente tem a oportunidade de ter contato nos elogiam sempre e isso é motivo de muito orgulho para nós. Hoje, qual a produção diária ou por hora da Simoneto? São diversas linhas de produção, a capacidade instalada hoje da fábrica é na faixa de 2 milhões de quilos por dia. Basicamente, hoje nós estamos trabalhando em dois turnos, turno da manhã e turno da tarde. Turno vai até as 10 horas da noite. A madrugada, digamos assim, ainda é uma reserva que a gente tem, né, para continuar auxiliando na nossa expansão aí nos mercados que a gente ainda está abrindo. Simoneto, sem dúvida, buscando sempre inovação tecnológica. Qual foi a última a ser adquirida pela Simoneto aqui que a gente pode falar para os nossos telespectadores? A última linha de produção que a gente instalou é a linha de gomas de amido. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente para desenvolver essa linha de produtos que tem um consumo muito grande, tanto no mercado internacional quanto no mercado externo. Cleiton, qual o carro-chefe que é o produto da Simoneto? Hoje o nosso diferencial principal do mercado são os nossos caramelos. São caramelos industrializados com leite in natura. É o produto que se destaca por ter menos fornecedores dessa linha de produção disponíveis no mercado. E é o que abre portas para nós aí em muitos mercados. Conhecemos nesse especial dos 66 anos de Itapejara um pouco da produção da Simoneto Alimentos com a receptividade excepcional e nós queremos aproveitar para convidá-los então para que no próximo programa você conheça o mix de produtos da Simoneto Alimentos. e vamos lá! E aí E aí